Pronto. Pessoal, vamos lá. Bom dia, bom dia a todo mundo. A aula de português, olha, na página 227, 227, em Apirinha de Mafalda. Eu não sei se vocês viram, mas o criador de Mafalda morreu ontem, certo? Mafalda, ela está sempre presente no Enem, na língua portuguesa, espanhola, na página 227. Foi verdade, ele morreu ontem, Quino. O nome dele era Quino, argentino, morava lá na Argentina. Aí Mafalda aqui, que é essa bonequinha aqui, como a Mônica da gente, aí ela sempre estava, ela sempre era uma menina muito crítica e tal. Julgamento. Hein? Ela julgava muito, criticava muito. Ela é porque é muito crítica, ela nasceu, essa menininha, nos quadrinhos, ela nasceu em 1954, por ali, viu? Também é um pouquinho burrinha, pelo amor de Deus. Ela é burrinha? Ela é muito inteligente. Não, mas é porque, tipo assim, ela fala que, como é que a gente não fica de cabeça para baixo? Mas tem isso, ela não entende, entendeu? Certo, mas porque ela é criança, mas ela questiona, é uma criança que questiona. Ah, entendi, é mesmo, é mesmo. É verdade. Ela é criança que questiona. Por esse lado, é verdade. Aí, nós temos aqui o, a questão do, a questão da página 227, daqui, ó, que a gente vai resolver agora, certo? A gente resolveu aqui, começou a ler, mas não terminou. Lembrar que no HQ, certo? O HQ, ele tem uma, ele tem uma, tem uma estrutura, é uma sequência de quadros, certo? Que a pessoa vai, a pessoa vai ver uma narrativa sequencial, que é uma narrativa em quadros, certo? E essa narrativa sequencial, ela vai ter balões de fala, balões de pensamento, balões de dúvida, balões de palavrão, certo? Então, nós temos tudo isso. Aí, a Mafalda aqui, ó, não é apenas por meio de textos, exclusivamente verbais, que podemos expressar ideias. Ou seja, quando a gente vai ler um texto, ele pode ser texto verbal ou não verbal, que é aquele que, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aquele que a pessoa pega e vai, e vai, e vai fazer a ponta de ligação entre o significado do que está lá, nas figuras, nos gráficos, na foto, com o contexto, entendeu? Então, olha, o autor da crônica, A Deshoras e o Fiz Feliz, ele apresenta a ideia de que o prefixo 10 tem o poder de pôr o mundo de cabeça para baixo, de cabeça para baixo, no universo das palavras. Nas palavras, a gente vê um texto, essa hora, A Deshoras, é um texto verbal. A Observatirinha Segui, que também concretiza a ideia de mundo de cabeça para baixo, por meio das imagens. Aí, ela diz aí, onde nós estamos? Aí, o pai, o pai mostra, né? Não sei se vocês têm aí o texto, uma boa parte dos alunos devem ter. Outros que não têm, é isso aqui, ó. Aí, o pai pergunta, onde é? Ela pergunta, onde é que nós estamos? Aí, o pai diz, nós estamos aqui, ó. Isso é no segundo quadrinho. E, claro, que está debaixo do, está no, a gente está lá embaixo, né? Como se estivesse no fim do mundo. Aí, Marcos, continua a ler aí, Marcos. A tirinha? A tirinha, é, Marcos? A tirinha, é. Ó, Caio, onde nós estamos? Aqui, olha. Mas, então, a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida. Acho que, de hoje em diante, vou me sentir muito mais apegado a esse chame. A gente vive de cabeça para baixo. De onde você foi tirar essa bobagem? É só olhar o globo terrestre. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima, nós vivem de cabeça para baixo. É absurdo. É nada. Você não vê que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? E o que isso prova? Que ficando de cabeça para baixo, as ideias de a gente caem. Então, aí, ela, como uma pessoa crítica, né, ela vai ver aí essa questão da, essa questão da, essa questão do mundo de cabeça para baixo, né? Então, aí, ó, depois de ler os quadrinhos de Kino, levanta as seguintes considerações. O que faz a personagem Mafalda concluir que está de cabeça para baixo? O que é que faz com, o que é que faz ela pensar que está de cabeça para baixo? Na letra A. E aí, Gabriel? Fica embaixo da terra, próximo. É depois o quê? Que ela, ela não sabia que a cabeça era, ela, é, que ela estava de cabeça para baixo. Certo? É o globo, né? O globo, muito bem, certo? Muito bem, o globo, o pai apresenta, o pai apresenta para ela o mundo, o globo. Muito bem, Jonathan. Entendeu? Aí, a partir do quarto quadrinho, há uma inversão das imagens, o que não impede a leitura dos balões de fala. O que ele, na reação de Mafalda, levou o autor dos quadrinhos a usar esse recurso de construção de imagens? Por que ela está lá, os quadrinhos estão de cabeça para baixo? Por que ela está lá, os quadrinhos estão de cabeça para baixo? Muito bem, muito bem. É verdade. Porque ela está na parte inferior do globo, né? Aí, na letra C, pergunta. No quarto quadrinho, Mafalda usa a expressão apegada a este chão. A palavra apegada pode ser definida de duas formas. A pegada, que tem ligação afetiva, estima, afetuosa, e a pegada que se gruda, se agarra. Qual dessas duas ideias, qual desses dois conceitos foram usados por Mafalda? Aqui, o segundo conceito. O segundo, que se gruda, que se agarra. Muito bem. Mapas são uma forma de representação, certo? Mapas são uma forma de representação da realidade. Além de um suporte de informações sobre os elementos naturais e humanos do espaço. Área ocupada, posição, distribuição, etc. A interpretação de um mapa depende do conhecimento dos códigos utilizados pela linguagem. A escala cartográfica e dos elementos que participam dos processos de sua elaboração. A escala dos processos de sua elaboração. A escala, o sistema de projeção, as convenções e etc. Aí, na página 228, é a continuação da questão. Aí diz, a localização no espaço geográfico. Por exemplo, aquele globo, ele é uma representação do que nós temos, certo? Ele é uma representação do que nós temos. E a localização do espaço geográfico é estabelecido por um sistema de coordenadas, formando linhas imaginárias, chamadas meridianos e paralelos. Se você olhar o globo, vai gritar lá, dividir, né? Meridianos e paralelos. Você só é dar uma olhada lá e você vai ver. Está acima ou abaixo do que se considera o centro do globo, ou seja, está ou não, de cabeça para baixo, depende de uma convenção, de um acordo. Os países considerados economicamente desenvolvidos estão situados no hemisfério norte. Os demais são os que estão de cabeça para baixo. Que argumento é usado na tira de Mafalda para comprovar a justificativa apresentada por ela? E aí, o que é que a Mafalda... Está aqui a Mafalda de Lagoa, do Pará. Os que estão de cabeça para baixo ou os que estão menos desenvolvidos? Isso mesmo. As ideias estão de cabeça para baixo. Muito bem. Muito bem. Aí, Meridiano é uma linha traçada que liga o Polo Geográfico Norte ao Polo Geográfico Sul. O Paralelo é uma circunferência paralela à linha do Equador. Aí, a letra F. A letra E que diga. A letra R. A letra R. O cartunista dessa história é o argentino Quino, que nasceu em 1932 e faleceu ontem, em 2020. É, considere que... Oi? Oi? Cheguei já. Tá bom. Aí, ó. Considere que tanto a Argentina como o Brasil se localizam no hemisfério sul. Pode-se considerar que há uma ironia na tira em relação a esses países? Sim ou não? Sim, porque eles estão com as ideias para baixo, né? As ideias deles caíram, certo? É. As ideias deles caíram. Ok? Aí, nós temos aí essa história. É, que as ideias deles estão para baixo, né? Estão sem valor. Aí, a letra F, ele fala sobre... No caso, com os colegas, né? E responder com os colegas. Aí, nós vamos ver agora a intertextualidade. A intertextualidade, ela é uma relação entre os textos. É quando um texto cita outro texto. É quando um assunto, ele é tocado em outro assunto. Um assunto é tocado em outro texto. O mesmo assunto, né? A gente vê, por exemplo, um texto que fala sobre a libertação do Brasil, de Portugal. Aí, a gente vai ver que, se um outro texto falar coisa parecida, uma crônica, um poema, falar sobre isso, aí, nós temos que lembrar que há uma intertextualidade, certo? Há uma intertextualidade. E... E aí, nós temos aqui... Lê aí para mim, Marcos. Na página 228, intertextualidade. Lê aí, na página 228, intertextualidade. Ah, certo, está aqui, está aqui. Ao curtir o texto, muitas vezes o autor vale-se a elaboração de outros que já conhecem, de outras línguas ou não. O escritor estabelece uma espécie de diálogo com outras obras literárias. Marcos, o som está muito ruim. Marcos, o som está muito ruim. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui. Melhorou? Ah, agora está melhor. Está ok, está ok. Deixa eu... Deixa eu coisa aqui. Ao construir um texto, muitas vezes o autor vale-se em sua elaboração de outros que já conhecem, de outras linguagens ou não. O escritor estabelece uma espécie de diálogo com outras obras literárias. Procedimento a que se dá o nome de intertextualidade. Intertextualidade. Isso. Na Crônica Líder, nesta unidade, o autor faz remissão a outros textos. Há uma música de Chico Buarque, há textos de Guimarães Rosa, há um romance de Ana Miranda, há obra de Mário de Andrade, há obra de Levis, é? Levis? Marcos, o nome dele. É, é isso mesmo. Levis Carol. Levis, é? Certo, certo. Etcetera. Esse diálogo entre textos ocorre também em outras obras com outras linguagens, como você verá a seguir. Intertextualidade na pintura. Você observou como o cronista Roberto Pompeu, é? É. Pompeu de Toledo se apropriou de palavras de obras literárias, da letra de uma canção, da citação de críticos e de autores de dicionários para compor o caráter crítico da sua crônica jornalista. Compare e observe as semelhanças e as diferenças entre as culturas a seguir, criadas por autores distintos, com intenções diferentes e em momentos distantes. Aí nós temos duas telas aqui, a intertextualidade, vou mostrar para vocês, para quem não tem o livro, né? Olha aqui, ó, duas telas com o mesmo assunto. Ele pegou a tela original e fez, é, e fez a... Professor, não, só descarregou. Eu voltei com a da minha tia, viu? Entre as duas telas. Está certo, Gabriel? Aí aqui tem outra, aqui, ó, intertextualidade, ó. Ele pegou a mesma, a mesma tela e fez aqui, ó, certo? Aí tem aqui, ó, a Mônica, né, aqui, deixa eu ver, para cá, tá, ó, a Mônica, certo? E aqui as moças lá embaixo, a mesma tela, a tela original e a intertextualidade. Na página 229, João Vitor, lê aí para mim, tu tem o livro? João Vitor? 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 João Vitor, eu vou ouvir, ó, Marco? Vai, continua, Marco. João Vitor demorou demais. Sim? Vai Marcos, João Vitor demorou demais Tá certo, tá certo Deixa eu ler aqui 229, sim, bora Nas obras Chico Violeiro E Menino Juli Moeiro Cara, não dá pra ver nada Peraí Marcos, deixa eu ligar aqui um flashzinho aqui Porque tá escuro aqui Menino tá com a gente Bora É Violeiro e Menino Juli Moeiro Dançando Maurício de Souza faz uma releitura Das obras de renomados pintores Isso significa que ele se apropria Do tempo E insere personagens famosos De suas histórias em quadrinhos Em situações semelhantes Ao escolher os nomes dessas obras Maurício de Souza Optou por Identificá-los Com os títulos das obras originais De maneira que o leitor pudesse perceber a brincadeira Assim, a obra que Homenageia O violeiro É denominada Chico Violeiro E o título da obra de Pau Pau Galguim Galguim, sei lá Tem um local de origem Das Meninas do Sandor Alterado Se no original A página Pelas pinturas originais E por Informação a respeito Dos grandes escritores Dos grandes escritores Homenageados Conversem Sobre os elementos Da linguagem visual Mantidos nas escrituras Que certamente Ampliam as possibilidades Dessas relações Intertextual Intertextuais Entre as obras Intertextualidade A intertextualidade De repertório cultural Grande repertório cultural O que evidentemente Tornou Seu texto Mais rico Você conhece As personalidades Que ele mencionou A seguir Veia um pouco Sobre elas Vamos para outra Página Ah, não tem mais não Tem não Aí na página Na página seguinte É a página 230 Aí na página 230 Nós temos Vários autores Deixa eu mostrar Aqui para vocês Oi Naquela vez que o senhor Me chamou Eu só não respondi Porque Meu celular foi Que eu estava descarregando Eu corri para pegar O carregador E não deu tempo De responder Tá certo, João Tá certo Aí olha Tudo que o homem Citou aqui Dentro do texto Aí foi feito Um quadro comparativo Aqui Ele falou sobre Chico Buarque Aí é o primeiro Aqui Esse outro É Manuel de Barros Que é esse aqui Esse velhinho O outro É Levis Carroll Certo Que é o de Foto preta A outra A outra É Ana Miranda Que é essa senhora Aqui Certo Deixa eu ver aqui Essa Isso aqui E a outra É Esse é Mário de Andrade Ele participou Da semana De arte moderna Certo Aí nós temos Esses elementos E o outro É Guimarães Rosa Que tá lá na página Seguinte Aqui ó De Marães Rosa Certo Marães Rosa Aí nós temos Então como ele citou Esses escritores Pintores Músicos Quem é Quem lê muito Quem tá bem atualizado Termina Termina vendo Termina vendo Essa relação De intertextualidade Quando a pessoa Falou em Chico Buarque Aí lembra do Do cantor Do compositor Certo Dramaturo Escritor brasileiro E tal Aí a pessoa Já tem Essa referência Certo Então Quem não lê muito Aí quem é Quem é esse Chico Buarque Quem é Mário de Andrade Quem nunca leu Sobre literatura Quem é Guimarães Rosa Quem é Ana Miranda Aí fica falando Porque nunca leu Aí não sabe O contexto Que ela leu Tá certo Então Aí eu vou pedir Marcos Quer ler ainda Marcos Com certeza Oi Com certeza Então lê aí Esse quadro Todoinho da 230 Quando cansar Passa pra João Vitor 230 É Todos os autores É Ó Caio Personalidade Quem é E referência Vou falar de Chico Buarque Músico Dramaturo E escritor brasileiro Chico Buarque Nasceu no Rio de Janeiro Em 1944 Faz muito tempo Esse grande Compositor brasileiro Já faz parcerias musicais Com Caetano Veloso Vinícius de Moraes Tom Jobim Entre outros Tom Jobim Tom Jobim Tom Jobim É Tom Jobim A pronúncia Como é? Tom Tom Jobim Ah Tom Jobim É Ah certo A música Apesar de você Foi composta Em 1970 Faz parte Do disco Agora vou falar do Manuel de Barros E Manuel de Barros Certo Vamos embora Manuel de Barros Poeta brasileiro Nascido em Cuiabá Mato Grosso É Mato Grosso É Mato Grosso Ou é Mato Grosso MT É o que? MT É Mato Grosso Isso Manuel de Barros viveu De De 1916 A 2014 Conquistou prêmios literários Escreveu sobre coisas Simples da terra Da natureza Do campo Do contanal Mas que possibilitam A identificação Mesmo com quem vive Em uma realidade Completamente diferente Daquela Sobre a qual Ele criou Sua poesia Aí as referências Capa do livro Poesia Completa De Manuel de Barros Publicado pela editora Leia Brasileira Em 2013 Vamos falar agora Sobre Levis Levis Como é Mato Grosso Vai Chama Leo Scar Carroll Certo Eu não sei não Rafa Maria Escritor Matemático Professor E Conferencista Esse cara aí Viveu na Inglaterra De 1832 A 1898 E É o ator Do livro Alice do No País das Maravilhas Que o consagrou Ao criar seus personagens Baseou-se em pessoas Da sociedade E da aristocracia inglesa Aí as referências Capa do livro Alice Do País das Maravilhas E desse cara aí Publicado pela editora Ática em 2000 Com tradução de Ana Maria Machado Ok Ana Miranda Eu já vou falar dessa Mulher já Aham Romancista Romancista Ana Miranda Nasceu em Fortaleza Ceará Em 1951 Entre suas obras Destaca-se o romance Boca do Inferno Nossa Senhora Que reconta Com poesia Da vida do poeta Baiano Gregório de Matos Retrata a sociedade Brasileira Em que ele Viveu No século 17 Capa do livro Desmundo De Ana Miranda Publicado pela editora Companhia das Letras De 2003 No caso Sem referência Que eu acabei de citar Falar sobre Mário de Andrade Escrito brasileiro O paulista Mário de Andrade Que nasceu Em 1893 E morreu em 1945 Faz muito tempo Foi um dos responsáveis Pela formação Na década de 1920 Do movimento literário Conhecido como Modernismo Foi também Pesquisado da cultura E do Folkore Nacional O que levou a escrever A obra Macunaima Não Macunaima 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 O herói sem nenhum Um herói sem nenhum caráter Capa do livro Macunaima O herói sem nenhum caráter De Mário de Andrade Publicado pela literatura É O que? O Bifolha Em 2001 Agora para terminar Vamos falar sobre Guimarães Rosa O que, Marquinhos? É Guimarães Rosa Certo Aí quem Ele falou Vamos lá Escritor, médico e diplomata Guimarães Rosa Que nasceu em 1988 Em 1908 Em 1967 Revolucionou a prosa brasileira No século XX Ao trabalhar com expressões populares E colhidas Em suas viagens Sobretudo pelo interior De Minas Gerais E pelo sertão Uma De suas obras mais famosas E citadas pelo cronista É o romance Grande Sertão Veredas Veredas Aí as referências Capa do livro Grande Sertão Veredas Guimarães Rosa Cicado pela literatura Nova Conteira E do livro em 16 Pronto, Marquinhos Terminei, meninas Ok Então é isso, pessoal Aguarde a próxima aula De sociologia Vão beber água Certo? Eita Eu que preciso Vão beber Daqui a 5 minutos Eu mando o link E vocês entram Viu? Tá bom Não atrasem Não atrasem Não, 10 minutos Não, 10 minutos É muito É 5 Só 5 5 Tá bom Tchau Tchau, galerinha Bom dia Tchau, turma Até a próxima aula 5 minutos 5 minutos